Tem, com certeza, sempre tive, a diretoria também, a gente passa, como a gente procura falar, a gente tem um padrão de um jogador, de uma forma de jogar, e passamos isso para a diretoria, mas às vezes a diretoria esbarra, já passei para eles alguns nomes, a gente tem o análise aqui de desempenho, o pessoal tem buscado todas essas informações, mas esbarramos em alguns momentos, pelo menos até agora, esbarramos na questão financeira, porque realmente se torna muito alto para o nível que a gente pode pagar. Não tenho dúvida que é isso, para mim, tem sido sempre a prioridade, temos conversado sobre isso, temos alguns atletas no plantel, mas precisamos realmente desse homem. A diretoria está incansável em relação a isso e está dentro dos limites que nos permite, a gente já teve alguns nomes sondados, alguns nomes que conversaram, inclusive, com o clube, mas que estavam completamente fora dos padrões financeiros do Vasco da Gama para esse ano. Então, não tem como a gente querer uma contratação se não está de acordo com aquilo que a gente pode realmente pagar. Obrigado. Obrigado.